A Câmara Municipal de Lisboa Unidos pela Matemática, centenas de alunos encarregados de educação e professores encheram por completo o Fórum Lisboa para a cerimónia de entrega dos prémios do Concurso de Matemática Pangeia. Uma iniciativa apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa, que tem como objetivo espalhar o entusiasmo pela matemática. Parabéns a todos por estarem aqui em uma sala tão bonita. O vereador dos Direitos Sociais revelou a sua relação com a matemática e a importância que esta ciência assuma em vários aspectos do nosso dia a dia. Bom, eu na verdade doutor não sou, eu sou mesmo arquiteto. E para quem algum dia, os mais pequeninos, quiserem ir para a arquitetura, digo-vos que é essencial a matemática. A matemática é o pensamento lógico, é o raciocínio, é ordenar tudo o que há no mundo, é tentar arranjar uma lógica para o sítio, para a vida que temos. E a arquitetura é isso, é pensar a vida na sua globalidade, na sua abstração, e chegar até ao número mais pequeno, é pensar o mundo a partir do parafuso que segura uma tábua deste chão. E portanto a matemática faz parte da minha vida. Acredito na matemática como acredito no homem, como acredito na ciência, como acredito nos direitos mais essenciais e necessários para a vida de cada um de nós. Depois da atuação da Orquestra Jovem Municipal Geração Lisboa, finalmente o momento por que todos esperavam, a entrega dos prémios aos alunos e professores que se destacaram nesta edição do Pangeia. Legenda Adriana Zanotto